E mesmo com a pandemia de coronavírus, mais de 20 estados tiveram manifestações pró-governo neste domingo. A reportagem é de Beatriz Manfredini. Neste domingo, mesmo com a orientação do Ministério da Saúde para que aglomerações sejam evitadas, os brasileiros foram às ruas em diversos estados do país para participar de atos pró-governo. Para a Débora da Costa Velho, que levou a filha, a Alexia, de 9 anos ao protesto na Avenida Paulista, em São Paulo, lutar contra os parlamentares e apoiar o governo é o mais importante neste momento. A nossa família veio aqui hoje porque a gente não aguenta mais o Brasil da maneira que está, o Congresso do jeito que está. Eles poderiam estar fazendo um monte de coisas boas para o país, para os brasileiros, enquanto isso eles só ficam defendendo o que é bom para eles. A gente tem mais medo disso do que de coronavírus e tudo mais. Carlos Manuel Martins comentou o cancelamento dos atos por parte de alguns movimentos, mas ressaltou que iria protestar, mesmo que sozinho. A gente quer se livrar do pior vírus que tem, não é o corona. É o maia vírus, alcolumbre vírus, tofilivírus. Eu viria nem que fosse sozinho, solitário, mas eu viria, de qualquer forma. Eu já estava no intuito de vir. Desculpa, Jair, mas estou aqui. Já para a Márcia Ribeiro, que diz sempre estar nas manifestações a favor da gestão Bolsonaro, essa foi um pouco diferente. Ela estava munida de máscara e álcool em gel. Então, em nome desse país que a gente gosta tanto, eu estou aqui com coronavírus, sem coronavírus, tomando as precauções, mas em nome desse país que a gente quer que cresça. O tempo todo já acabou, já, e tem um estoque aqui, já vai para o próximo passo. Em pronunciamento, na noite de quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro havia recomendado que os atos fossem repensados por causa da pandemia de coronavírus. Há uma preocupação maior, por motivos óbvios, com os idosos. Há também recomendação das autoridades sanitárias, para que evitemos grandes concentrações populares. Mas, ao longo deste domingo, o presidente compartilhou nas redes sociais dezenas de imagens dos atos, enviadas por apoiadores e políticos. Houve protestos em mais de 20 estados de todas as regiões do país. No início da tarde, em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília, Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo pelas redes sociais e agradeceu o que chamou de movimento patriótico. Não tem preço o que esse povo aqui está fazendo. Apesar de eu ter sugerido, não posso mandar, a manifestação não é minha. É com tudo contra, imprensa, vírus, recomendações, o povo foi à rua. Essa manifestação é espontânea do povo. Depois, o presidente desceu a rampa do Palácio e foi até a grade, onde estavam os manifestantes. Ele ouviu gritos de mito, conversou com apoiadores, carregou a bandeira do Brasil e disse que o ato não era contra instituições. Não é um movimento contra nada, é um movimento a favor do Brasil. Na sequência, Bolsonaro ainda tocou a mão de pessoas que estavam aglomeradas e usou os celulares de algumas delas para tirar fotos. Em São Paulo, o trio elétrico do movimento Direita Conservadora não tinha autorização para transitar na Avenida Paulista, mas os organizadores arrecadaram mais de 10 mil reais para pagar a multa. Esse dinheiro é para ajudar a pagar a multa. Se vier multa da Prefeitura de São Paulo para o caminhão, a gente vai estar pagando e foi a população que deu esse dinheiro. Arrecadamos 10 mil e 500 reais até o momento. Então, contando o resto do dinheiro, esse dinheiro só está sendo arrecadado porque sofremos uma ameaça. Se parássemos da Paulista, iríamos receber uma multa de 5 mil e 500 reais. Os organizadores distribuíram algumas máscaras, mas a maior parte dos participantes não se importou de estar dentro da multidão. Questionada, a Polícia Militar não divulgou o número de manifestantes que estavam na Avenida.